Chegou 2021 e o primeiro chute já foi certeiro, bora ver? Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff, hoje vou falar com vocês aqui sobre a atualização de janeiro de Ghost Recon Breakpoint vazou hoje um trailer aí do próximo crossover do game e a gente tem muito o que falar sobre ele, beleza? Então se acomoda aí, vamos que vamos! Mas antes, como sempre, vocês sabem, convido você a deixar o like aqui, compartilhar, confere o vídeo até o fim Isso é importante porque muita gente assiste o vídeo até a metade, por exemplo E depois fica perguntando coisas que eu explico no próprio vídeo, né? Então assiste até o fim e depois você deixa aí o seu comentário, sua sugestão, crítica, enfim Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder absolutamente nada, beleza? Vamos que vamos! Então senhores, em outubro de 2020 eu fiz um vídeo aqui falando sobre as novidades que deviam estar chegando aí em Ghost Recon Breakpoint nos próximos meses, no caso E entre as novidades, lógico, tinha o principal, que era o crossover, né? Naquela época eu fiz um outro vídeo também trazendo a minha opinião sobre quais os possíveis crossovers, né? Que poderiam dar as caras nessa atualização aí E aí, dito e feito! Confere aí! Já aconteceu um crossover entre Ghost Recon e Rainbow Six E ele aconteceu em Ghost Recon Wildlands, vocês devem estar lembrados aí Foi um bom crossover, né? Uma missão ok e tudo Mas o que mais fez sucesso nesse crossover com certeza foi a tonelada de skins que veio pro game Foi muita coisa, foi incrível aquilo, né? Aí foi sucesso total, vocês sabem, né? Todo mundo adora Pois é, rapaz, põe aí na conta mais um acerto porque o chute foi na gaveta, Guilherme, beleza? Hoje, dia 13, vazou um teaser aí do novo crossover, né? Logo na sequência removeram tudo, como sempre, né? Mas vocês já sabem que os prints na internet são na velocidade da luz Então vamos dar uma conferida no trailer que foi vazado e foi capturado aí pela internet inteira E na sequência eu falo um pouco sobre ele Aliás, eu falo muito sobre ele, tem muito o que falar E no real, né? E no real? Isso aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.